O futebol precisa, o masculino também precisa, e o Brasil esquece muito disso, esquece muito disso. O verbo fundamental para qualquer esporte é difundir. Você precisa espalhar, espalhar a cultura. E é por isso que a Nigéria não ameaçava ninguém nos anos 60, e depois passou a ameaçar em Copa do Mundo masculina, e é por isso que a Jamaica empata com a França. A França tem o Molain, que joga no Paris FC, para a ligação com o Brasil, porque o Raí foi estudar ciência política na França e virou acionista do Paris FC. Então é do time do Raí, a ponta esquerda da França. É um time que vai saber jogar taticamente, o Hervé Renard é o novo técnico, o Hervé Renard é o cara que dirigiu a Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina no ano passado, que ganhou da Argentina. Faz uma diferença, a Copa do Mundo no ano passado no Catar teve pela primeira vez um Zé Roberto Guimarães, é um técnico que dirigiu a seleção masculina e depois a seleção feminina. O John Redman foi o técnico do Canadá no feminino e foi o técnico do Canadá no masculino, e agora o Hervé Renard sai da Copa do Mundo masculina para a Copa do Mundo feminina. Acho que é um jogo perigoso, acho que a França não vai jogar mal como jogou com a Jamaica, mas o Brasil está muito na fronteira. O Brasil empata com a Inglaterra campeã da Europa, ganha da Alemanha, perde os Estados Unidos por 2x1. Então, está muito no limite de você cair nas oitavas de final ou de ganhar de França, Alemanha e Inglaterra e chegar até a decisão. O Brasil está muito na fronteira. Uma coisa que eu faço questão de chamar a atenção, porque nem todo mundo olhou a tabela. Então, quem está na Nova Zelândia, joga com quem está na Nova Zelândia. Tem duas sedes de oitavas de final, que são Melbourne e New Wales, que é subúrbio de Sydney, que times da Nova Zelândia vêm para essas duas sedes. Mas quem está na Austrália, joga com quem está na Austrália. O que eu quero dizer com isso? O Brasil não pega os Estados Unidos. O Brasil pega os Estados Unidos na final, se chegar até a final. Porque quem está na Nova Zelândia, enfrenta quem está na Nova Zelândia. Então, o Brasil, se for segundo, ele corre o risco de pegar a Alemanha, a primeira do Grupo H, e depois a Inglaterra, a primeira do Grupo D. E o caminho fica muito complicado. Se o Brasil for primeiro, daí é fundamental ganhar da França, ou empatar e ganhar bem da Jamaica, mas ganhar da França é melhor, para ser primeiro da chave. E nesse Brasil pode pegar o segundo do Grupo H, que pode ser Coreia do Sul, e depois pegar nas costas de final, o primeiro do Grupo B, que pode ser o Canadá. O Canadá, a gente sabe que não é simples, porque o Canadá é campeão olímpico. Mas é melhor do que pegar, em tese, é melhor do que pegar a Alemanha e Inglaterra.